Eu tenho no sistema de trânsito uma multa que custa R$ 180,00, sabe qual é? É uma multa boba, ninguém, às vezes, nem sabe o que está cometendo. Às vezes, a autoridade de trânsito, ele não manda construir um canteiro físico, ele não bota meio fino, não bota tijolinho, bota grama e tal. Aí, o que ele faz? Ele faz uma pintura no chão e faz uma marca de canalização, que são assim como o ver branquinho. Qual o nome disso mesmo? E bota no estachão. Marca de canalização. Marca de canalização. Se tu passar com o pneu do teu carro em cima dessa rua, tu não vai provocar nenhum acidente. O risco é teu, que tu pode cortar teu pneu por causa do estachão. R$ 900,00. Aí é R$ 880,00. R$ 900,00. Como é que pode? Aí, como é que o cara vê? Ele bota uma câmera direcionada para essa sala e fica lá. Aí, os agentes ficam lá numa sala, só olhando. E aí, no final do dia, lá. Ora, isso, eles estão fazendo errado? Não, eles não estão fazendo errado, porque o código manda fazer. Contudo, porém, todavia, a pessoa que recebe essa multa, ela nunca vai ficar satisfeita. Então, o sistema é punitivista, ponto. Então, aí a gente tem o sistema nacional de trânsito, que ele é arrecadatório, por natureza. Ele é perverso. Quanto mais caos, quanto mais multa, mais ele arrecada. Então, acaba que você dá um comando inconsciente, que é arrecadar, arrecadar. E para arrecadar, é multar, é multar. Aí ele vira uma indústria de multa. Aí você está certo. Mesmo não querendo ser, ele é. Ele é. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu estou nesse sistema, eu estou nesse sistema desde 1998, que eu estou nesse sistema de trânsito. Eu comecei acompanhando as reuniões do antigo Denatran, quando eu era conselheiro federal da engenharia em Brasília. E eu não falo isso feliz, não. Eu falo isso triste. Mas eu falo tranquilamente, não é? Eu sei que alguns colegas não gostam que eu fale isso. Não gostam que eu fale isso. Mas, na minha carreira no trânsito, eu passei por todas as... Fui da JARE, da Polícia Rodoviária, Alessu, fui interventor do DETRAN, fui do Conselho Estadual de Trânsito por mais de 10 anos, voltei agora e fui do Conselho Nacional de Trânsito. Eu sou um dos poucos maranhenses que foi do Conselho Nacional de Trânsito. E quando eu fui nomeado do Conselho Nacional de Trânsito, a primeira coisa que eu apresentei foi um documento, um estudo, que o título era por uma refundação do Sistema Nacional de Trânsito. Para poder acabar com isso. Eu tenho que mudar isso. Mas, Chicão, se o sistema de trânsito não se alimentar com multa, como é que ele vai se alimentar? Simples. Com as mortes evitadas. Pronto. Chegou num ponto onde, justamente falei que eu ia dar uma opinião, o seguinte, o que eu acho que é a indústria de multa? Eu tenho um conceito simplificado. Adorei a explanação. Para mim, foi algo fantástico. Eu tenho um conceito bem simplificado. A partir do instante que os órgãos de trânsito, a própria legislação, ela deixa de ter as regras ou ela deixa de atuar para preservar vidas, para evitar os acidentes, e ela passa a priorizar a multa, a punição, ela se transforma numa indústria de multas. Por quê? Não interessa se a infração vai causar a morte de alguém, desde que eu arrecade com esse erro que a pessoa cometeu. Aí eu acho que é errado. Porque o sistema, ele deveria ser pensado para evitar que a infração ocorra para que não ocorra a morte, para a preservação da vida. Mas, a partir do instante que você coloca uma câmera, que o intuito dela é só multar. Não é salvar a vida. Não é salvar a vida de ninguém. O intuito dela é multar. Não é salvar a vida de ninguém. Porque se a câmera falasse assim, é, rapaz, cuidado, eu não vou, vai por aí que tu pode... Mas não, ela fica caladinha, ela faz de conta que nem está te vendo. Espera só acontecer.